Olá, eu sou o André e ao final dessa apresentação eu vou ficar feliz se você entender o que esse passarinho está fazendo aí à direita. Agora falando para valer, eu vou fazer uma breve apresentação sobre tipo abstrato de dados, que é um conceito bastante importante que a gente usa na computação e na área de orientação a objetos também, e o qual eu vou explicar aqui, você também pode ter estudado isso em estruturas de dados ou vai estudar. Então vamos entender o conceito. Eu vou começar tentando trazer para vocês um problema, tá certo? E qual é o problema? Vocês imaginam que a matemática, que é uma coisa bastante antiga, eles tentam resolver algumas questões como por exemplo, Ah, eu quero definir o que são números naturais, certo? Eu quero definir esse conceito. Só que a gente sabe, e na hora que a gente definir aqui a gente vai ver, que os números naturais eles são infinitos. Então eu não poderia, por exemplo, listar os números naturais que nem eu faço com os meses do ano. Ah, deixa eu lá, janeiro, fevereiro, março, tudo bem. Se você dissesse quais são os meses do ano, eu poderia listá-los e aí você teria. Mas os números naturais não são assim, você não tem a capacidade de listar todos e você teria que de alguma forma conseguir defini-los, conseguir definir quais são os números naturais. Então o que você que está aí assistindo acha, como você definiria os números naturais? Vamos lá. Pense direito, gaste um tempo. Se você quiser, se dê uma pausa nesse vídeo e tente definir por sua conta para depois continuar. Ok? Voltou da pausa? Me diz aí o que você acha. Ah, tá bom. Pode ser. Então, eu vou começar explicando como a gente resolve esse problema a partir da ideia de tipo abstrato de dados. Certo? O tipo abstrato de dados é um conceito matemático. Certo? Que foi criado para definir, por exemplo, um tipo de dados. A gente pode imaginar que números naturais são um tipo de dados. E como é que eu definiria isso? Tá certo? Ó, a minha cara ela vai ficar zanzando pela tela assim, ó. Eu não arrumei direito os slides para ficar um canto só para a minha cara. Então, eu vou ter que ficar zanzando. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que a ideia de tipo abstrato de dados, eu sou da computação e muita gente que está assistindo esse vídeo é da computação e vai querer trabalhar com isso na computação. Ele é um conceito matemático. A gente usa ele para a computação, mas ele não considera o que a gente chama aspectos de implementação. Na verdade, quando você fala de abstrato de dados, você não está pensando em código. Certo? Não é isso que você está pensando. Mas você vai usar o conceito depois para produzir um código de computador. Você pode usar isso, né? Você pode abrir, estar aí primeiro, pensar no conceito e usar. Então, aqui está um conceito... Nossa, aqui agora a minha tela... Deixa eu ver se eu reduzo a minha tela. Aqui. Opa. Pronto. Aqui está o conceito que Liskov traz, né? Que é interessante, que a gente vai trabalhar aqui. Que é o seguinte. Tipo abstrato de dados define uma classe de objetos abstratos que é completamente caracterizado pelas operações. Então, guarda isso aí. Espera aí. Deixa eu fazer uma coisa aqui em cima. Eu vou começar a usar uma canetinha. Está certo? Então, guarda isso aqui. Completamente caracterizado. Então, caracterizado pelas operações. Isso é uma coisa que é importante e eu quero que você guarde. Está certo? Caracterizado pelas operações disponíveis nesses objetos. Isso significa que um tipo abstrato de dados pode ser definido pela definição, caracterização das operações daquele tipo. Então, o que ela está querendo dizer que eu posso tentar caracterizar? Já que, por exemplo, vamos pensar os números naturais. Já que eu não posso listar todos os números naturais, eu posso encontrar um jeito de tentar caracterizar eles a partir das operações. Eu vou defini-los. Como assim operações? Então, vamos ver agora. Como definir? Então, eu vou voltar para esse exercício. Como definir os números naturais, já que é impossível listar todos? Como você faria isso? Pensa aí. Então, a gente pode tentar definir os números naturais assim. Ah, então, se eu disser que os números naturais são os números inteiros não negativos, eu resolvi o problema? Bom, depende. Porque tem várias questões complicadas aí. Primeiro, eu quero só chamar a atenção que eu estou considerando uma das definições do número natural que inclui o zero. Mas tem também uma outra definição que não inclui. Mas a que eu estou adotando inclui o zero. Ok? Então, se essa é a definição, aí eu defino desse jeito. Mas o que eu estou dizendo que são inteiros? O que é não negativo? Então, eu começo a ter que ver que cada parte da minha definição é por si só ambígua e eu tenho que definir mais detalhado e assim por diante. Aí você vai tentar dizer assim, ah, será que eles são, por exemplo, vamos tentar acrescentar uma coisa do tipo, eles são enumeráveis. É o que algumas pessoas tentam usar como definição. Eu consigo enumerar. Será que isso é bom para definição? Será que se eu disser que eles são maiores do que... Quer dizer, eu posso ter que ir tentando definir, mas qualquer definição que eu adotar, ela vai cair no mesmo problema. O que é ser enumerável? Por exemplo, os meses do ano são enumeráveis, né? Então, a gente vai entender o tipo abstrato de dados e agora chegou o passarinho. Chegou o passarinho. A gente vai tentar definir a partir de uma máquina. Vamos pensar ela como uma máquina abstrata. É isso que eu quero, tá certo? Uma máquina abstrata. Então, essa máquina abstrata, eu vou desenhar aqui ela para vocês, do jeito que eu acho que ela seja, certo? Então, deixa eu fazer aqui, ó. Eu vou pegar aqui minha caneta. Imagina que eu tenho aqui um... Deixa eu botar de uma cor mais neutra. Eu tenho aqui um retângulo aqui no meio, certo? Que eu vou chamar da minha máquina, tá certo? Essa é a minha máquina que vai fazer números naturais, tá certo? É isso que eu estou querendo, certo? Eu quero criar uma maquininha lá. Então, você imagina que aqui dentro vai ter um raio de uma engrenagenzinha, que ela vai fazer o seguinte. Eu vou apertar, sei lá, um botão aqui e vai sair, digamos, o primeiro número natural. Zero. Certo? Eu apertei esse botão aqui e, peraí, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu colocar o botão e a saída de uma cor diferente, para ficar melhor de visualizar. Então, vamos dizer que eu apertei aqui esse botão. Ah, ele bota tudo da mesma cor. Putz. Tá bom. Tem um jeito de eu fazer isso. Só um minuto. Eu vou dar ok aqui e vou criar um novo comentário. Peraí, opa, estou apanhando aqui. Vou criar um novo comentário. Ok. Agora eu consigo usar outra cor. Então, vamos dizer que eu tenho um botão aqui, certo? E eu aperto esse botão e do lado de cá, por exemplo, sai o primeiro número natural. O zero, por exemplo. Certo? Legal, bacana. Tá? Só que aí, sei lá, eu aperto esse mesmo botão ou um outro botão aqui e aí sai o próximo número natural. O um, por exemplo. E aí eu vou apertando e vai saindo o próximo número natural. Eu poderia ter um botão que eu aperto e sai o número natural anterior. Você entende? Não sei se vocês conseguiram visualizar comigo aí essa máquina, não é? Como é que ela seria? Então, você imagina que de uma forma abstrata é como se eu tivesse aqui embaixo os números, não é? Zero, um, dois, três, quatro. E isso eu estou falando de forma abstrata. Então, isso é um conjunto que estaria como até o infinito lá dentro, não é? Como se fosse uma sacola de números, não é? E aí eu tivesse um botão que na hora que eu aperto esse botão nessa sacola, ele vai pegar o primeiro número. Opa, ele bota tudo de azul. Vai ter que... Então, ele vai pegar o zero, por exemplo, né? Dessa sacola. Aí, quando eu aperto o botão de novo, tá? Ele pega o segundo número. Então, deixa eu fazer isso aqui, ó. Eu apertei a primeira vez, ele pegou o zero, a máquina pegou o zero, jogou pra fora. Aí, a segunda vez, eu pego o outro, né? Note, é o último que eu peguei mais um. Então, aí agora eu vou começar a pensar. Será que cada um desses botões que eu criei aqui, né? Esses botõezinhos aí, que estão aí, né? Eles não poderiam ser pensados como se fossem o que eu vou chamar agora de operações, certo? E essas operações geram uma saída. Então, essa é a ideia do tipo abstrato de dados. É pensar essa máquina de forma abstrata. Então, aqui tá uma animação revendo. Eu posso imaginar, então, que essa máquina que eu criei aqui, ela tem assim, ó. Primeiro, próximo, anterior. Seriam os meus botões, por exemplo. Quando eu aperto o botão, deixa eu botar assim, tela cheia, pra ficar mais chique. Quando eu aperto o botão primeiro, o que que acontece? A saída é zero, porque é o primeiro número, né? Quando eu aperto o botão próximo, a saída é um, certo? Porque é o próximo número. Quando eu aperto o botão anterior, opa, apertei o cara errado. O botão, opa, apertei errado de novo. Anterior, ou próximo de novo, saída dois. Próximo de novo, saída três. De novo, quatro. Acho que você entendeu já, né? Ok. Aí eu aperto o anterior, saiu três. Anterior, dois. Anterior, o um. Então, aí a gente se pergunta assim, será que eu consigo escrever isso, essa máquina? Será que eu consigo abstrair essa máquina em termos matemáticos? Não é? Então, vamos pensar assim, vamos pensar que o N é um número natural, né? Então, o primeiro natural, que é aquela operação que a gente chamou de primeiro, esse N, né, é o número que eu vou... Imagina que a máquina consegue guardar o último número que ela tinha. Na hora que eu boto N, primeiro natural, o N vai ser zero, certo? Então, beleza. Então, é como se eu dissesse o seguinte, olha, na hora que eu apertei a primeira vez o botão, né, ele vai ativar essa, aquele primeiro lá, ele vai ativar esse cara e vai cuspir zero. Toda vez que eu apertar o próximo, ele vai pegar esse careta que a gente está chamando de N, vai somar um e vai cuspir na saída. Está vendo que eu estou tentando pensar, definir, construir uma máquina, mas em termos abstratos? É isso que eu estou fazendo aqui, está certo? E aí o anterior é a mesma coisa, vai ser se... Se N... Ah, aqui faltou o N, está certo, gente? Desculpa aí. Eu tinha que ter um N aqui a mais que faltou no meu slide. Aqui, ó. Se N maior que zero, N menos 1, certo? Seria isso. Note, eu não estou fazendo um programa de computador, então, isso é só informal. Eu também não estou formalizando matematicamente. Tem gente que formaliza matematicamente essas coisas, certo? É só para você entender intuitivamente. Bom, então, a minha pergunta é, vamos imaginar que agora, se você é da computação, a gente está falando em termos de computação, está certo? Em termos de computação. Se você não é da computação, talvez você antes podia pensar em funções matemáticas, ou uma coisa assim. Como você tentaria rascunhar, né, essas operações, como se fossem módulos, funções, seja lá o que você já conhece na computação, não é? Para simular essas três operações que eu estou fazendo. Eu não estou pensando em linguagem nenhuma específica. Eu vou fazer uma coisa meio abstrata, assim. Está certo? O que que seria o primeiro? Pensa comigo. Vamos lá. Eu vou dar um tempo aí para você pensar comigo. O primeiro poderia retornar zero. Certo? Poderia ser uma coisa assim. Eu retorno zero. Quem seria o próximo agora? Vou, vou, vou. Você conseguiu pensar? O quê? Como você sabe quem é o que está agora, né? Para você trazer o próximo. Isso é um problema. Concorda? Então, se você imaginar que essa operação próxima, ela recebe um N, ela vai retornar o N mais 1. Não é fácil isso? Deu para entender? A anterior é barbada, né? Vai ser, se o N for maior que zero, ela retorna o N menos 1. Está certo? Então, eu estou começando a rascunhar o que seria essa máquina, não é? Se você estivesse pensando em um programa. Daí, você vai começar a perceber uma limitação, né? Na hora que você fez esse modelo, que é essa história do N aqui, né? Porque, na verdade, na verdade, você tem que ficar dizendo para a máquina que você está criando quem é o N para ela te dizer o próximo. E não é isso que eu queria. Eu queria que ela guardasse dentro dela esse N para ficar ela controlando esse negócio, certo? Então, vamos ver como a gente faria isso. E isso já começa a nos conduzir a um negócio chamada orientação-objeto. Mas a gente não vai falar aqui sobre isso. É só uma base para você pensar nisso, porque você também poderia resolver esse problema usando outras abordagens, está certo? Então, a gente vai imaginar agora que a gente vai encaixotar o algoritmo, né? André, o que você está chamando de encaixotar? Eu não quero usar um modelo específico, porque isso vai poder ser usado para várias áreas que você queira trabalhar. Mas imagine que você tem uma caixa, certo? E nessa caixa você tem três partes. Na primeira parte da caixa tem o que eu estou chamando de N, está certo? Essa parte aqui de cima, tá? E essa parte de cima, que eu estou chamando de N, eu vou dizer que é o estado, certo? O que eu quero dizer com isso? É, esse N, ele guarda, qual é o valor do N que eu tenho agora? Está certo? Bom, aí tem uma outra caixa, um outro pedaço da minha caixa, que é esse cara aqui, ó, N igual a zero. A gente pode chamar isso início. Imagine que esse pedaço da caixa, eu só chamo uma vez quando eu começo a minha máquina, ou quando eu começo a minha caixinha, está certo? Bom, a partir daí eu posso pedir para a minha caixinha qual é o atual, não é? Então quem é que é o número agora? Ele vai retornar o N, está certo? Aqui ficou ruim, não precisa mais disso aqui, olha. Tem o próximo e o anterior, ele vai retornar N, ele vai acrescentar 1 ou ele vai subtrair 1. Note que essa caixa, ela não está tão parecida com a caixa que a gente fez antes, porque na verdade o próximo e o anterior eles não estão retornando nada, eles só estão incrementando e decrementando o N, né? Para essa caixa se parecer com o que a gente fez, essa terceira parte a gente chama de operações, né? Vamos tentar construir uma caixa parecida com aquela que eu acabei de mostrar para vocês, certo? Então para isso, eu vou voltar para aquela tela vazia aqui, está certo? E vou primeiro desenhar as três partes da nossa caixa, certo? Então a nossa caixa vai ter essas três caras aqui, certo? Eu queria agora que você talvez desse uma pausa e tentasse preencher essa caixa de maneira que fique próxima ao que a gente fez aqui, não é? Lembrando que essa primeira parte aqui é o que eu chamo de estado, né? Que é quem guarda o estado, que vai ter o famoso N, essa aqui é o Q. Essa aqui vai ser o início e eu vou manter aquilo que eu falei, não é? Nesse início eu vou dizer... Na verdade, eu poderia pensar de duas maneiras, né? Eu poderia pensar essa caixa sem esse início, no fundo. Eu vou fazer ela ficar mais parecida com a máquina que a gente fez, certo? Então, por enquanto, eu não vou colocar esse início. Depois eu coloco ele, está certo? Então, imagina que não tenho esse início por enquanto, né? Então, eu vou desfazer esse início aqui, tá? Opa! Eu acho que eu apertei alguma coisa que não devia. Opa! Eu acho que ele exagerou. E agora eu perdi tudo. Tá, tudo bem. Vamos começar de novo. Então, são... É esse aqui... Tá? Vamos colocar só duas caixas por enquanto, certo? Essa aqui é o estado... Né? E essa é parecida com aquela lá que eu falei pra vocês. Ela tem um N aqui e ele guarda o N. E vai ter um outro careta aqui que é o... Que a gente está chamando de... São as operações, certo? Então, eu queria que você desse uma pausa e tentasse pensar... Né? Operações. É, a minha letra nesse tablet aqui não é lá muito das boas não, viu? Aí eu queria que você pensasse em casa. Dá uma pausa e tenta fazer. Voltou da pausa? Então, vamos lá. Você deve ter pensado que a gente vai ter uma operação chamada... É... Primeiro. Por exemplo. Que a gente tinha feito isso lá na máquina, né? Tinha aquele primeiro. E do jeito que a gente fez na máquina, cada botão sempre retorna o valor. Tá certo? Então, o primeiro, ele teria que dizer que o N é zero. Essa é uma coisa. Né? E teria que... Eu vou colocar tudo na mesma linha porque eu tenho pouco espaço aqui. Tá? E ele retorna... Né? O N. Tudo bem? Ele vai fazer essas duas coisas, tá? O primeiro. A próxima operação vai ser a que a gente chamou de próximo. Certo? Próximo. E aí, nesse próximo, eu vou ter N é N mais 1. E aí eu retorno o N também. Aí ele parece com aquela máquina. Será que você consegue ver? Porque ele incrementa 1 do estado que está e volta o N. Né? E tem o anterior, que aí ficou canja, né? Porque é o contrário do outro. Claro. Aqui no anterior, você tem que testar se o N for maior que zero. Só nesse caso. N é o N menos 1. E você, deixa eu me deslocar pra cá, né? Retorna o N. Desculpa a minha letra aí. Tá meio confusa, mas... Você conseguiu entender como isso, né? Aqui faltou um S de operações. Vamos ver. Isso aqui é muito parecido com essa máquina aqui, olha. Cadê? Essa daqui, né? Quando você aperta, ele faz a operação e retorna. Aperta, ele faz a operação e retorna. Tá certo? Então, essa é uma possibilidade, né? Uma outra possibilidade é que, às vezes, você quer que a máquina... Você não possa estar sempre resetando ela, voltando pro primeiro. Você quer que ela sempre gere o próximo. Então, esse que eu estou chamando de primeiro, por exemplo... Poderia ser um negócio que acontece só no início, né? É aquela caixinha que eu tinha dito pra vocês, que eu queria colocar aqui em cima, né? Uma caixinha aqui, né? Que acontece só a primeira vez. Então, na hora que eu crio a máquina, ele dá esse N0, por exemplo. Só que aí, se eu fizer isso, como é que eu acesso o primeiro, já que só tem o próximo, né? Deixa eu colocar isso de outra cor, tá? Pra vocês entenderem que é um negócio diferente, né? Eu poderia, por exemplo, dizer que N é menos 1. A máquina começou com N menos 1. E eu tiro esse cara aqui. Aí, quando o cara pedir o próximo, o próximo que vem é o primeiro. A primeira vez que eu chamar o próximo, o próximo que vem é o primeiro da série. Aí, ele vem o 0, por exemplo, tá? Então, qual é a vantagem de fazer isso em relação ao anterior? É que eu não consigo ficar recomeçando a máquina. Não sei se tem tanta vantagem assim. Mas essa característica de uma coisa que acontece logo no começo, vocês vão ver que em algumas estruturas de dados é importante. Tá certo? Então, eu espero que tenha sido útil, que vocês tenham conseguido entender a ideia. Vocês imaginam, então, que a ideia de criar tipo abstrato de dados é pensar num tipo de dados como se fosse essa caixinha. Em que você define um conjunto de operações e, a partir delas, você consegue construir, como se fosse uma máquina, o tipo de dados. Não é legal isso? Eu acho isso muito legal. Como a gente tá se despedindo, eu vou até aumentar minha janela aqui, e botar aqui no canto, assim, ó. Né? Tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Tá certo? E aí, eu... Pra vocês mostrarem que vocês entenderam, eu vou lançar dois desafios pra vocês. Dois. Tá certo? Pra vocês mostrarem que vocês conseguiram perceber essa ideia de que eu quero criar um tipo de dados definindo essa caixinha que tem um estado, um conjunto de operações. Você pode fazer de uma forma abstrata mesmo, até arriscado, se quiser. Como você encaixotaria, né? Criaria essa máquina, né? Para uma pilha de números. Imagine assim, eu tenho uma pilha. Então, cada vez que eu... É algum negócio que eu coloco um número, vou colocando, e a pilha tem aquela coisa que o último que eu coloquei é o primeiro que vai sair. Então, você tem que pensar nas possibilidades. Eu quero colocar um elemento, eu quero tirar um elemento. Como é que você faria isso pra uma fila? Aí, você vai começar a entender a importância dessa ideia de tipo abstrato de dados. Porque você pode explorar isso pra definir vários conceitos de forma abstrata, né? E depois, a gente vai transformar isso em código. Vai ter uma aula que eu vou pegar isso e vou transformar isso em código, ok? Obrigado e até a próxima. E aí, eu vou começar a ver.